O Silvio Barbosa pergunta, o Gaviva vai dar o bum-bum-bum hoje? Responde, Silvio. Hoje não tem jogo, hoje não tem jogo, hoje não tem bum-bum-bum. Está liberado. Para quem ainda não ouviu ou viu, no debate bola, nós escolhemos o Bambambam, é uma votação de toda a equipe, e é uma votação bastante descontraída, mas que traz uma super repercussão, já me contaram os torcedores saindo das arenas, e as arenas estão recebendo público superior a 40 mil espectadores nos últimos jogos, tanto em Itaquera, quanto no Allianz Parque, quanto no Morumbi, e a galera vai mesmo. Aí a equipe vota no Bambambam, escolhe o melhor em campo, um concorda, a galera dentro do carro, do ônibus, da van, não, não é, o melhor foi esse, foi aquele, e o Gavião é o responsável pelo bum-bum-bum, o pior do jogo. E normalmente você faz com muita graça, você faz sério, né, Gavião? Você presta atenção no jogo e você escolhe o cara certo, mas faz com muita graça e a galera dá muita risada, não é isso? É, mas eu já tive assim, sabe que tinha um magrão que jogava no Palmeiras, depois jogou no Corinthians, o volante. E uma vez ele falou para mim, eu fui numa festa na quadra da Mancha Verde, ele falou que o filho dele ficava, o moleque era pequeno, ficava escutando o debate bola para ver se eu não ia votar no pai dele, no vovô. Ele falou isso para mim, eu achei muito legal. E alguma vez você votou no magrão, eu lembro do magrão, atacante, centroavante do campeão. Não, 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 esse é outro magrão, isso que você está falando é atacante, esse outro era volante, começou no São Caetano, se eu não se engano foi de São Caetano, depois foi para o Palmeiras, depois jogou fora e veio para o Corinthians. um bem raçudo, um alto, magrão mesmo. Estou lembrando dele também. Estou lembrando dele. E você nunca votou nele como bumbum. Eu não lembro, acho que não votei nunca nele não. Mas não foi porque ele, por causa do garoto. Felizmente, né? Não criou saia justa.